se você não criar o seu futuro alguém vai criá lo para você talvez de uma forma que você não goste é melhor se é criar o seu existe um provérbio chinês que diz o seguinte é muito difícil prever principalmente o futuro o único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá lo como é que se inventa o futuro se inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem hoje é hoje e amanhã ainda não chegou se eu lhe perguntar se escovou os dentes ontem descovei se escovou os dentes hoje se descovei se escovou os dentes amanhã diz não amanhã amanhã ainda não chegou aí eu lhe pergunto como é que você sabe que ontem era ontem hoje é hoje e amanhã não chegou você vai dizer eu sei porque sei pois bem existe um modo dentro do seu cérebro você saber que ontem foi ontem hoje é hoje e amanhã ainda não chegou no momento que se aprende como o seu cérebro codifica tempo você pode fazer o passado virar futuro eo futuro virar passado e com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado e quando você cria memórias fica mais fácil se manifestar então nós somos animais linguísticos eu já falei sim vídeos anteriores através da linguagem nós somos capazes de transcender transcender significa começar de novo não interessa sua infância não interessa o que aconteceu com você você pode transcender começar de novo para você transcender para você começar de novo você precisa trabalhar um tripé a primeiro é escolha segunda mobilidade e terceira mudança primeiro você tem que saber escolher você disse não eu sei escolher provavelmente você não sabe sabe porque você escolhe aquilo que é possível você não escolhe aquilo que você realmente quer você imagina uma criança escolhe um presente de aniversário e pede para o pai para mãe chega no dia do aniversário ela ganha outro essa criança decide o seguinte eu nunca mais vou escolher o que eu quero eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível porque eu não vou ficar frustrado é a mesma coisa com você você já escolheu o impossível isso é que nós queremos discutir aqui a escolha do impossível existem escolhas são fundamentais por exemplo eu escolho ser a força criadora na minha vida só escolha fundamental que as pessoas de um modo geral porque acontece de bom com elas dizem o meu crédito acontece ruim não tem nada a ver com isso não tem também porque se você tem um crédito pelas coisas boas você também tem que ter um crédito pelas coisas ruins você quando faz uma escolha que nós chamamos de escolha primária você faz também uma série de escolhas secundárias seu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo e para a sala de musculação fazer ginástica tomar banho etc então no momento você faz uma escolha você nunca faz uma escolha só você faz uma série de escolhas e se as escolhas você tem direito de fazer escolha agora você não tem direito escolher as consequências que você faz a escolha ea consequência vem do modo que você não gosta ou a sua o seu livre arbítrio está em fazer escolha e não escolher as consequências muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas mas feita escolha é a primeira coisa depois de feita escolha você tem que gerar alguma coisa ou seja uma mobilidade você tem que ter uma ação porque tem que acontecer uma coisa entre a sua escolha e se manifestar esta manifestação então gera mudança você diz mas isso eu escolhi uma coisa que eu escolhi ser sadio eu tenho câncer como é que fica ou se você escolher ser sadio não é da boca pra fora só não essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro você muda a sua ecologia se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores eu não preciso convidar animais de floresta para se mudar de lá eles vão sair de lá na verdade eu não preciso convidar animais de deserto mudar para lá eles vão mudar para lá espontaneamente porque eu mudei a ecologia da floresta passou a ser deserto se o indivíduo diz eu eu escolho ser sadio fisicamente mentalmente emocionalmente espiritualmente há uma mudança na ecologia então um câncer não fica no organismo sadio vai embora por incrível que pareça só que claro isso não ocorre da noite por dia porque no processo criativo nós temos três fases você tem a fase da germinação a fase da assimilação ea fase da a conclusão a fase da germinação eu tenho uma idéia eu tive uma idéia já notou quando você tem uma idéia nova tem muita energia o universo sabe que quando você tem uma idéia você decolar um avião se precisa de energia enorme você imaginou seu avião gastar essa mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo cada 30 minutos tinha que parar para abastecer então na germinação existe uma grande energia despendida aí entra num processo de assimilação é um processo lento se você planta uma semente adianta sei lá no dia seguinte se nasceu a plantinha não nasceu ainda mas se você pegar aquela semente e levar um microscópio você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu se você quer andar de bicicleta se anda monta a primeira vez cai a monta a segunda cai monta a terceira cai monta a oitava cai monta a nona anda você não pode pular da primeira para a nona mas quando estava andando a sexta sétima oitava a sensação que você tinha que você não estava aprendendo na verdade e de repente se andou isso chama-se assimilação aquilo organismo vai incorporando aquilo e tem gente que germina uma idéia quando ele na fase da assimilação e sim eu tive a idéia que está errado vou abrir outro negócio ele abre outro negócio antes de começar a dar lucro vai mudando para outro para outro para outro e aí é que isso aí vai ficar acumulado no cérebro sujeito e nunca conclui nada se você não conclui o que você germinou você não libera energia para novas germinações então chega uma hora que seu cérebro satura você começa a tensônia você perde o entusiasmo pela vida e etc então como é que eu resolvo isso muito simples você diz assim que eu vou tomar café da manhã estou tomando café da manhã eu terminei de tomar café da manhã eu vou me dia vou dirigir para o trabalho sou dirigindo para o trabalho cheguei no trabalho cheguei ao trabalho você vai fazendo germinação assimilação conclusão o seu cérebro treina nisso quando você diz assim vou abrir uma empresa o cérebro diz poxa e falou que é tomar café da manhã tomou e falou que a dirigir para o trabalho e dirigiu e falou que vai abrir uma empresa vai sim vamos abrir parece uma coisa simples parece uma brincadeira mas tem um impacto enorme na sua vida e à medida que você vai fazendo essas escolhas talvez entre em conflito com outras escolhas que tenha feito pablo picasso dizia o seguinte não existe construção sem destruição você quer construir uma casa tem que furar o braço é verdade tem que estragar o solo você tem que derrubar a árvore para fazer uma pra madeira tem que quebrar a pedra para fazer a brita todo o mesmo modo se você está querendo construir novas coisas na sua vida estou criando seu futuro provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas às vezes você tem que mudar um relácio lá sair de um relacionamento não esteja funcionando e etc etc não é só fazer não é só construir tem que destruir também não existe construção sem destruição e um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro você vai pegar escrever uma carta do seu melhor amigo amiga datada de agora seis meses do dia que está assistindo isso aqui você coloca seis meses pra frente eu a pessoa pode ser até falecida já não faz diferença isso vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos seis meses você escreve com verbo no passado como se já tivesse acontecido só que é pra frente e você guarda essa carta você lei essa carta duas vezes por mês e você vai ver que você estará criando o seu futuro você acabou de fazer quando você escreve essa carta você acabou de fazer as suas escolhas mas cuidado aquilo que você escrever porque aquilo que você colocar lá provavelmente vai acontecer e nada é de graça no universo tudo tem um preço 00 a eu e Obrigado.